Frango com quiabo Mulher rei Os de Paula O meu pai O meu pai é um grande ídolo Ele sempre foi uma pessoa que mais me incentivou Mesmo quando a gente tinha as nossas dificuldades Quando a gente sabia que ia ser difícil Talvez chegar no meu sonho Ele nunca deixou eu desistir Ele sempre esteve ao meu lado Até hoje, graças a Deus Então meu pai para mim sempre vai ser O meu grande ídolo E a minha mãe também Eu amo estar junto com meu filho Junto com meu esposo Eu acho que a minha vida é tão corrida Então todos os momentos Que eu estiver fora de quadra Não praticando voleibol Eu gosto de estar curtindo com meu filho Porque são momentos que passam tão rápidos Então eu tento curtir isso o máximo que eu posso Eu gosto de estar aqui em mim Que eu vou fazer Eu vou fazer